E o Ministério Público deve abrir inquérito para apurar possíveis irregularidades num loteamento voltado a famílias de baixa renda em Cravinhos. Os lotes foram comprados há 10 anos, mas segundo os donos, o valor das parcelas chegou a triplicar. O problema afeta pelo menos 500 famílias da cidade. A quadra de Cravinhos ficou lotada. Cerca de 500 pessoas compareceram à audiência pública. Um em cada 10 moradores da cidade que tem 35 mil habitantes corre o risco de perder a casa própria. A reunião foi convocada pelo Ministério Público para buscar uma solução com a construtora dona dos terrenos. Nós vamos também fazer uma avaliação socioeconômica desses moradores para demorar pessoas de baixa renda, muitas delas com pouca instrução, que então não conseguem ou não conseguiram, na hora de dar o contrato, entender completamente o que ocorreria, que essas parcelas poderiam aumentar de um valor considerável. Os lotes no Jardim Aliança foram comprados há 10 anos, com quitação na maioria dos casos em 150 parcelas. As correções já estariam embutidas. O problema é que o valor subiu acima do que foi acordado e, de repente, os boletos iniciais de R$ 700 dobraram e até triplicaram de preço. É o caso do Gerson, que já estava na metade dos cerca de R$ 100 mil que seria a dívida, e descobriu na renegociação que o valor é de R$ 300 mil, segundo a construtora. Não aceita quitação, certo? Não deixa você fazer nenhum tipo de proposta, não tira o IGPM e nem o juros. Se eu quisesse, teria que ser um novo contrato, onde eu perderia 72 parcelas, que eu paguei, e passaria um contrato novo de 240 parcelas, de R$ 1.019,00, mais juros e correção. A situação do José Ricardo não é diferente. Faltavam R$ 14 mil para quitar o terreno, mas ele foi surpreendido com R$ 167 mil durante a tentativa de acordo com a empresa. Eu acho um absurdo. Um contrato de R$ 104 mil, eu não sei de onde eles tiraram, para R$ 167 mil. Quer dizer, eu paguei R$ 89 mil para R$ 104 mil, faltaria R$ 14 mil para eu terminar de pagar o terreno. E quanto falta agora? Agora, para eles, faltam R$ 106 mil, mas não me deixam quitar. Neuza deixou de pagar algumas parcelas quando ficou sem renda. Teria sido ameaçada pela construtora que ofereceu negociação, em que perdia quase tudo o que pagou, cerca de R$ 50 mil. Isso virou um pesadelo, né? Que a gente não consegue nem dormir direito, com tanta preocupação, né? Dependendo do jeito, até a gente, como eles dizem, perder, né? Você já pensou você ter sua casa já construída, ali lutando para terminar, e uma pessoa chega e fala que você pode perder tudo? É um desespero, não é? Alguns moradores tentaram, na justiça, pedir a retirada dos juros e das correções. Uma perícia teria comprovado a cobrança abusiva. As perícias contábeis, elas serviram para demonstrar matematicamente as ilegalidades que nós afirmávamos. E a perita nomeada, ela concluiu em todos os casos que haviam as abusividades, matematicamente. Quando chegou para o tribunal, eles não tiveram esse vislumbre, porque essa ilegalidade não estando no contrato, eles apreciavam como se não está no contrato é porque não aconteceu. As decisões nos tribunais não foram favoráveis aos moradores. A empresa só aceitava negociações individuais e acordos teriam sido descumpridos, o que fez este advogado pedir a intervenção do Ministério Público. A primeira providência que nós queremos é que o Ministério Público obrigue a empresa a apresentar um quadro total de dívidas, de contratos, de valores a pagar, de valores devidos. Essa transparência é absolutamente fundamental até para que a empresa revele que está agindo de boa fé. E a partir disso nós possamos entender e mostrar para o Ministério Público que em verdade há inúmeras ilegalidades nas contratações e renegociações das dívidas dos adquirentes. O Ministério Público tem sido extremamente receptivo aos nossos pleitos. Há uma ideia de tratar isso de maneira coletiva e certamente isso vai atender aos interesses dos moradores aqui de Cravinhos. Todos esses problemas foram apresentados para a promotoria durante a audiência pública. Depois de ouvir os relatos dos moradores, o Ministério Público pretende agora abrir o inquérito para apurar as possíveis irregularidades e oferecer um termo de ajustamento de conduta para a empresa. Se um acordo não acontecer, a promotoria não descarta entrar na justiça. O poder judiciário vem indeferindo ou julgando improcedente os pleitos dos moradores que vão até a justiça individualmente, ou seja, por si próprio. Então, infelizmente, o poder judiciário não está com uma sensibilidade da situação. O desejo dos moradores é que a indefinição acabe logo e possam finalmente ficar tranquilos dentro da própria casa. Bem melhor do que esse pesadelo que a gente está vivendo, né? A construtora responsável pelo loteamento mostrado aí na reportagem foi procurada, mas não quis comentar o assunto.